Oi gente, bom dia, fazendo mais um videozinho aqui para o canal, mostrando aqui, então a gente trocou os bichos de lugar, de pasto, que ali já estava, o pasto já estava bem meio pouquinho já, já tinha comido tudo já, o bicho macho com muito aí, olha aí, você vai para cá, para mim mostrar esse gismão, olha, tá vendo gente, queria ter filmado ele trazendo os bichos, mas não deu tempo não, nem sabia que ele ia trazer o gado para cá hoje, aí, olha, tá vendo aí, aqui olha, o riacho tapalha aqui, que nós chamamos, ali tem o açudinho, mas aqui não dá para ver agora, mas se der, eu vou mostrar a vocês, ali embaixo, está feito ali, acerto, com seis aramos, que é bicho macho, a água está boa, água boa, para eles beber, que essa roça aqui, eles estavam antes, eles passaram naquela roça, quantos dias tem? naquela roça de Zeca ali, passaram quantos dias, naquela que tu comprou? quantos? 30 dias 30 dias essa daqueles, passaram quantos dias, então, e agora? 30 dias essa roça deles aqui, é até lá em cima? é até no outro assunto, né? ah, se eles fosse até para o açudo agora, eu ia filmar ele tem uns pés de gizmo ele tem uns pés de gizmo eles vão descendo, eles vão descendo em busca do açudo se ele for para o açudo, eu vou mostrar a vocês depois eu vou mostrar o gizmo que ontem tirei, ele foi e se embora uns fica mais atrás, outros vai na frente tem uns bezerrinhos essa semana, até a gente vai ter que vacinar eles quando eles forem vacinar, eu vou mostrar a vocês esse garrotinho ali, é o garrotinho que eu mostrei a vocês esse garrotinho aqui eu tinha comprado ele o ano passado ele teve pran mas graças a Deus ele me orou, tem que curar ele ele é todo enjoado esses bichos vão descendo se eles forem descendo eu vou filmando para vocês uns mais na frente, outros atrás estão lá embaixo tem deles tem deles lá embaixo quebra aqui ligeiro, viu minha gente só que eles ficam ligeiros aqui vou passar aqui ó o pé de gizmo aqui ó cedo, muito cedo para eu buscar eles eita que o pé de gizmo aqui tá grana eita que o pé de gizmo aqui tá grana o garrotinho aqui embaixo e o garrotado eu nem gosto não porque eu tenho medo do garrotado que eu tenho medo do garrotado vem, vem, vem a garrota toda est... toda... estressada a garrota vem vai vai eles descendo vai eles em busca do açúcar é só mais bichos machos tô sozinho, vem nascendo a minha gente cedinho, cedinho lá vai o garrotado lá vai o garrotado vou mostrar aqui a vocês os outros na parede do açúcar lá embaixo eles vão me ter acompanhado vai vai, passando vai 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 opa foi longe demais Aqui é o açudinho que eu falo para vocês. Aqui é o açudinho. Aqui é o açudinho da parede. Vou mostrar aqui. Vou aqui para a parede do açudo mostrar para vocês. Onde o gado fica. Estou chegando. Aqui é o sangrado. O sangradozinho. O sangradozinho dele. É só para os bichos ficarem dentro mesmo. Para passar um dia. O sangradozinho. Aqui é o sangrado. aqui é o açudinho tem outra ali outro lado de baixo ali está coberto de capim cedinho agora aqui é seis e pouco aqui é só um buraco em d'água um açudinho pequeno mas tem um açude grande mesmo de lá depois eu vou mostrar a vocês o gado vai subindo aqui os bichos vão subindo daqui eu vou voltar porque eu já vim bastante aqui agora eles vão passar uns 20 dias não foi que vocês perguntei a ele, ele vai passar uns 20 dias quando ele for mudar de roça de novo eu mostro olha gente um pé de unha de gato que eu chamo as rosinhas aqui na beira do arsino esse mês é o mês de maria mas o costume era de ter muita rosa esse mês não teve não esse ano não teve não as rosinhas pouquinho pouquinho linda não é minha gente essas rosinhas pouco a pouco as rosinhas ali em cima ficam as casas é um setilzinho bem apovulado é um setilzinho bem apovulado as casinhas o sol nasce coisa mais linda a vantagem de a gente viver na roça é essa e sapuro ver o sol nascendo assim os galhos cantando poder sair assim para a roça eu estou aqui sozinha eu estou aqui sozinha eu estou aqui sozinha estou aqui sozinha estou aqui sozinha sapuro né minha gente é uma delícia minha gente é uma delícia ninguém avalia o preço de uma vida assim na roça uma vida num sítio é bom demais você sentir esse apuro ver e os bichinhos cantando as rosinhas a roça o pé de machixe é bom demais nós moramos entre uma serra e um serrote essa serrona grande aqui e pelo outro lado esse lado de cá é um serrote serra e serrote serra no norte não no leste né gente no leste serra leste e serrote oeste olha agora está bom para casa